Foi aprovado o requerimento da vereadora Ana Lúcia, solicitando o aumento do limite da margem de crédito consignado para servidores municipais em situação de calamidade pública. Durante a reunião remota realizada pela Câmara nesta quinta-feira, a autora justificou o pedido. Tendo em vista o acréscimo das despesas que eles estão tendo nesse momento para manter as suas famílias em condições de higiene para que não sejam acometidos pelo Covid-19. Então, eles solicitaram ao nosso mandato que nós pedíssemos ao senhor prefeito que fosse alterado o limite de margem consignável para empréstimos aos servidores da cidade do Recife. Os senhores e senhores devem saber que todo servidor público tem um limite de margem dado por decreto para que possam fazer empréstimos que serão descontados em seus contra-cheques, em seus salários. E desta feita, muitos desses servidores já têm esse comprometimento, inclusive faz até parte de suas rendas. Então, essa solicitação é dos servidores e nós colocamos via requerimento para que o prefeito e sua equipe apreciem e possam fazer essa alteração de margem. E assim, os servidores que quiserem fazer novos empréstimos tenham esse limite de margem alterado. E assim, os servidores que quiserem fazer novos empréstimos tenham esse limite de margem.